Olá galera, boa noite a todos, temos entrevista dupla hoje, agora com o Cláudio Passos, jornalista esportivo, depois Kulama, vai falar um pouco do mestre de meditação, ex-atleta, agora com o Flávio, vamos chamar ele aqui. Vamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 carreira vamos agora ele aqui fazendo tá conseguindo achar ele a mc na Fala, Diogo E aí, tudo bom? Bem, e você? Tô bem também Vamos lá Tá conseguindo me ouvir direito? Me ver? Tô Beleza Vou começar então Galera, boa noite a todos Meu nome é Diogo Rodeio, aqui da Personal School Car Hoje a nossa entrevista É com o jornalista esportivo Flávio Passos Na TV Tribuna do Globo Esporte de São Paulo Então ele vai falar um pouco sobre a carreira dele Os momentos engraçados Sobre o canal Um pouquinho dele Pra gente saber como que surgiu Essa vontade de trabalhar no jornal Por que escolheu ser jornalista, né? Tivemos algumas perguntinhas Que a galera deixou no decorrer da semana Mas primeiro a gente quer conhecer ele E aí depois eu vou subir nas perguntas pra você, tá? Fica à vontade aí Pode começar Quando você quiser Não, eu Acho que pra começar Em primeiro lugar Agradecer você Pelo convite aí, Diogo E o pessoal que tá Que tá entrando aqui, né? O Higberto O Felipe Nabarro O Júnior Lima O pessoal Que segue No dia a dia, né? Que dá sempre uma moral aí Só dá uma boa noite Nesse primeiro momento Beleza Mas conta um pouco da sua vida Tem gente que não conhece, né? Quando eu fiz a entrevista com a Vanessa Eu falei Pô, vocês sabem quem é a Vanessa Fara? Uma galera Meu, não sei Não vejo mais TV Depois começou o Covid Desliga a TV Falei Caramba, mas como assim? Mas não foi agora Ela não chegou agora Depois do Covid Foi bem antes, hein? Entendeu? Tipo, muita gente Eu falei Então vai lá ver no canal Que vocês vão saber quem é Talvez não tô assimilando Quem é o nome e a pessoa, né? E aí depois a galera A galera percebeu Ah, não A moça da tribuna Então, pô Não é Desconhecido, entendeu? Então, fazendo um breve resumo aí Então De quem eu sou Hoje eu divido o microfone Com um dos figuras Que apareceu por aqui também Caio Maciel Referência lá na TV Globo também Ídolo Monstro Eu queria Diogão Eu queria ter sido jogador de futebol Essa é a minha primeira relação Eu acho que muitos dos jornalistas esportivos Entraram em contato com o jornalismo esportivo Por esse mesmo motivo, né? Quis jogar bola Não conseguiu E aí uma forma de se manter Perto da área Foi migrando pro jornalismo, né? Eu lembro Eu fiz Eu sou o Cafu que deu errado Porque o Cafu fez várias peneiras E conseguiu entrar, né? Eu fiz várias e não enfim Caramba Eu fiz uma peneira Primeiro no Corinthians Isso Lá em 2007 Eu jogava na chute inicial, né? Que é a escolinha do Corinthians Fiz uma peneira no Corinthians Fiz quatro peneiras na Portuguesa De São Paulo Não na Briosa, né? Na Lusa Fiz uma peneira na Ponte Preta Fui pra Campinas Fazer uma peneira na Ponte E a última Eu passei duas semanas no Aldax Em Osasco Isso em 2013 Eu já tava na faculdade Mas foi numa dessas peneiras Da Portuguesa Que me deu um estalo Pro jornalismo esportivo Eu lembro que o treinador Eu comecei a peneira E tal E eu tava bem, Jogão Eu fui bem, assim Tipo, eu lembro que eu peguei Uma bola pela ponta direita Fui pra cima do marcador Pedalei pra fora Tirei ele No que eu trouxe pra dentro Deu passe de esquerda O cara catou e fez o gol Falei, porra, tô bem, né? Meti uma assistência Deu uma rabiscada Mostrei Mostrei que o menino é liso Deu assistência Deu bem, tá legal Só que aí O teu lado, inclusive Seria muito importante Pra mim na época Porque o meu físico Era péssimo 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 Cozido Até hoje Eu sou bem cozido Na hora de jogar bola Não sou muito fã de correr, não E aí eu fiquei me arrastando E tal Depois E aí Acabou a peneira Eu nunca vou esquecer Das palavras do professor Que tava ali Ele virou e falou O moleque que dá a pedalada lá Ele apontou até pro canto Que eu fiz a jogada Ele falou assim Eu já tenho na categoria O que eu preciso aqui É moleque que corre Eu preciso que vocês Peguem o tenizinho E corram uma hora por dia É isso que eu preciso É isso que a gente tá esperando aqui Aí na hora que ele falou isso Eu ainda fiquei meio na dúvida Putz, será que vai dar? Será que não vai dar? No fim, não deu Eita Essa frase E ainda continuando nessa frase Ele falou assim Cara, futebol é muito difícil É pra minoria da minoria De todos que querem É 1% que consegue ser profissional Então assim Existem várias outras formas De você viver o futebol Você pode ser treinador Que nem eu Você pode ser um preparador Você pode ser massagista Você pode ser médico Você pode ser juiz Você pode ser jornalista Na hora que ele falou isso Eu falei Pô, tem razão E isso aí ficou na minha cabeça E aí na escola Eu ainda encontrei com o Rodrigo Fragoso Não sei se você conhece Repórter da TNT Do Instinto Esporte Interativo E eu e ele A gente tinha essa paixão Por futebol A gente sempre gostou De futebol E a gente começou a fazer Uma web rádio Ninguém ouvia Era só pra gente Era gravado A gente não subia em lugar nenhum Era só pra fazer Só pelo prazer de fazer A gente se juntava Toda sexta-feira Na casa dele Eu, ele Vitor Novelli Gabriel Mirabetti A gente fazia a Rádio Humano Era uma mesa esportiva E a gente fazia Porque a gente gostava E acho que começou aí Isso aí é o embrião Do jornalismo esportivo Na minha vida Depois disso Eu lembro que eu gostava Também de narrar futebol De videogame Eu narrava videogame Tava jogando com meu sobrinho Eu narrava Tava com meus amigos Eu narrava Uns gostavam Outros nem tanto E aí um belo dia Eu jogando na casa Da minha avó O meu padrasto Me ouviu narrando E ele falou assim Pô, você leva jeito Pra isso, cara Você já pensou Em fazer isso de trabalho? Pô, aí juntei isso Com aquele papo Do treinador E a minha vontade Essa mesa redonda Que eu já fazia Eu falei Ah, cara O que eu tenho que fazer Pra narrar? Aí eu cheguei No jornalismo esportivo E aí eu fui, cara Eu tô nessa Entrei na Casper Em 2011 E desde Da primeira semana Eu já tava enfiado Dentro da rádio Eu já Respirando Aquele ambiente Alessandro Jodar Que hoje também Tá apresentando A parte do esporte Na hora 1 A repórter Da TV Globo Ele era meu veterano Na Casper Ele foi a primeira Foi a pessoa Que me botou ao vivo A primeira vez Foi o Jodar Ele apresentava O Tarde Gazeta Da Rádio Gazeta AM Não FM A AM era mais voltada Para os estudantes E eu tava no estúdio Lá Naquela Imagina, Diogo Eu tinha duas semanas De faculdade, cara Eu não sabia nada De nada E eu tava na rádio Só porque eu queria ver Os caras fazendo Eu queria respirar Aquele ambiente Era muito gostoso Aquele ambiente da rádio Muita gente nova Muita gente com vontade De fazer E eu lá panguando Mexendo no computador Dentro do estúdio O Jodar Daqui a pouco Pra comentar a situação De Adilson Batista No Corinthians Flávio Passos Eu lembro que eu tava Mexendo com tudo Eu só olhei Eu? O que? Como assim? Tu tá louco? Aí foi pro intervalo Eu falei Não, senta aí Fala 10 segundos Eu queria muito Ter esse áudio Porque eu lembro Que eu tremia Acho que eu gaguejei Eu tava vermelho Horrível Horrível Horrível, cara Horrível E aí foi Rádio Gazeta M Depois disso Eu entrei no Esporte Interativo Como repórter Fui 5 anos Repórter do Esporte Interativo Até o canal acabar Aí de lá Eu comecei a rodar Nas afiliadas Cuiabá TV Centro América Mato Grosso do Sul Campo Grande TV Morena Lá eu apresentei O Globo Esporte MS E de lá Eu tô aqui na TV Tribuna Onde eu sou repórter Diariamente No Tribuna Esporte Quase todos os dias Também do Globo Esporte São Paulo Principalmente Mas eu sei Que as minhas reportagens Também elas rodam o Brasil Direto Quando eu entro Em Mato Grosso do Sul As pessoas mandam Ah, você aqui Pessoal em Mato Grosso Ah, você apareceu E no Esporte TV Também pra todo o Brasil Sempre que a gente Fecha uma reportagem Pro Globo Esporte Ela vai pro Esporte TV Também Então basicamente isso Legal Basicamente isso E tem o Igor Cavaleira Que tá aqui Que é o editor de imagens Do Globo Esporte MS Um beijo Pro Igor Que ele carrega Aquele piora nas costas Legal E aí você não era Da cidade de Santos Não, cara Eu sou de São Paulo Eu sou natural de São Paulo Eu caí aqui Por Por um acaso Do destino Legal Mas aí Quem te indicou Como que é Que você A tribuna Tu entrei em contato Com a tribuna Eu tava Pitando uma vaga Pô, vou me candidatar Como que foi Então Assim Eu Eu tava na filiada Lá em Cuiabá Assim que eu entrei Na filiada De Cuiabá Eu Eu pedi Eu falei com o Anselmo Caparica Caparica hoje Tá no jornalismo geral Da TV Globo Ele era do Esporte Na época E aí eu falei Pro Capa Eu falei Capa Eu tô aqui em Cuiabá Mas cara Eu quero voltar pra São Paulo Eu vim em São Paulo Na época eu tava namorando Falei cara Meu namorado tá em São Paulo Minha família tá em São Paulo Meus amigos estão em São Paulo Eu sou de São Paulo Minha vida é em São Paulo Quero voltar Tem um chefe de gente boa aí Que eu posso trocar uma ideia Me passa o telefone de alguém Pra eu trocar uma ideia Pra eu me apresentar E aí ele passou o telefone Do Cauê Dias Que é o coordenador de reportagem É o chefe de reportagem Da TV Globo em São Paulo E eu me apresentei Eu lembro da conversa que eu tive com ele Contei minha história pra ele e tal Isso foi outubro de 2018 O tempo passou Nunca mais falei com ele E eu continuei Comecei a fazer minhas reportagens Em Cuiabá e tal Nisso ainda mudei pra Campo Grande Onde virei o apresentador Do Globo Esporte MS E aí Em setembro De 2019 No pior momento da minha vida Que foi Quando a minha ex-namorada Ela teve um AVC Eu tava no Rio de Janeiro Na UTI Do hospital O Cauê me ligou O Cauê me ligou E ele falou Flavião Tudo bom Cauê e tal Eu sei que você tá apresentando No Mato Grosso do Sul e tal Mas a gente tá com um processo seletivo Pra uma vaga em Santos E eu queria que você participasse Eu não queria te deixar fora E eu queria saber Se você tem interesse Se você não tem interesse E aí no final Ele até falou assim Sua voz tá estranha Tá tudo bem E eu contei pra ele O que que tava acontecendo O turbilhão Que eu tava vivendo Naquele momento E cara O pessoal de Mato Grosso do Sul Da TV Morena O pessoal De São Paulo também O Cauê O Zé O Adilson Os caras foram todo mundo Nota mil Respeitaram muito O meu espaço Me deram um tempo Assim Enorme Pra poeira baixar Um pouquinho E foi assim Que aconteceu De eu vir Pra Santos Tem que passar Toda uma trajetória Pra chegar Onde a gente quer Não é Do nada Assim Legal isso aí E aí o esporte Aí quando você Da tribuna Você tava no Globo Começou Como assim Você entrou no Globo Esporte São Paulo Também foi Oportunidades Alguém saiu Alguém apareceu Como que foi Então Esse processo seletivo Já Essa escolha Do novo repórter De Santos Já tava no pacote Fazer o Globo Esporte É um acordo Que existe Entre O Eduardo Silva Que é o diretor De jornalismo Da TV Tribuna E a chefia De São Paulo O Zé Gonzalez O Cauê Dias O Adilson Barros É um acordo Que existe entre eles Desde a época Do Renato Cury O Renato Cury Foi o primeiro Que foi escolhido Nesses moldes Ainda Na época Do Thiago Leifert Que a Globo Faz uma seleção A Globo São Paulo Indica A TV Tribuna Normalmente aceita E é assim Que funciona Porque Basicamente O repórter Da Kid Santos Nessa vaga Ele tá aqui Pra atender São Paulo Tá aqui Pra participar Do Globo Esporte São Paulo Pra participar Do Esporte TV E por consequência De outros Globos Esportes Espalhados pelo Brasil Então assim É uma coisa Que tá atrelada Já a essa vaga Quando eu fui escolhido Já fui escolhido Com esse pensamento De participar Dessa janela Do Globo Esporte E eu só participei Desse processo Elitivo Perguntou Alguém saiu Sim Foi quando a Glaucia Foi pra ESPN A Glaucia Era a setorista Do Santos Depois do Renato Ter ido pra São Paulo Primeiro era o Renato Cury Renato foi pra São Paulo A Glaucia veio A Glaucia foi pra ESPN E agora Sou eu Que tô A bola da vez E você O jornalista não fala O time do coração Você não pode falar Não cara Assim Essa é uma discussão Super interessante Tem muitas pessoas Que eu falo O time que eu gosto O time que eu aprendi A conviver Na arquibancar As pessoas não acreditam Que é a portuguesa É a Lusa De São Paulo Eu vi a portuguesa Subi em 2007 Eu vi a portuguesa Subi em 2010 Fiz festa Na Marginal Tietê Tenho camisa da portuguesa Comi muito Bolinho de bacalhau Na trifita azul Que é ali atrás Espeto de frango Então assim A minha vivência De arquibancada De paixão De tortidor De xingar juiz De xingar jogador É a portuguesa Mas às vezes Eu falo às pessoas Ah, você tá mentindo Você tá escondendo Então Acaba caindo nessa Assim Mas o time Que eu tenho Uma paixão enorme Um carinho enorme Inclusive Tô muito feliz Que a portuguesa Voltou a ter Uma divisão nacional Pra essa temporada De 2021 Achei Mais do que elogiável O trabalho Que vem fazendo A nova diretoria Novo presidente A comissão técnica Que tá lá Conseguiu ganhar A Copa Paulista Aí já tô me empolgando Falando do outro lado Aqui também Mas o time Que eu tenho Um carinho enorme Que me ensinou Que é arquibancada É a portuguesa Pô, que legal Eu lembro uma vez Que tava na faculdade Ainda E eu fiz publicidade Primeiro Antes de fazer Educação física Pela FFESP Da Unisanta E aí eu tinha Que fazer estágio Obrigatório Então aí eu Eu e o amigo Montamos uma Mini empresinha Não chegamos a abrir Mas a gente fez Camiseta Ia com banho Boné e tudo E aí o O coordenador Da fac Me chamou Ele falou Pô, vai ter um evento Lá do Santos Eu sou Diretor de marketing No Santos Tô dando aqui Sou coordenador Da fac Que era Comunicação Lá no Santa E eu quero Que você Já que você Tenha o marketing E agora tem a educação física E você quer fazer Esse estágio de evento Você vai lá fazer A festa do Santos De 100 anos A Vila Belmiro Caramba, calma assim Tô chegando agora Não, mas você Já é publicitário Teus amigos Podem estar chegando agora Mas você já está Já tem experiência Na área Então Vamos lá E aí um professor Que também Acho que trabalha Com marketing lá Fica na sala O Alex Deve conhecer O Alex Fernandes Ele falou Vamos lá Tu consegue Chama os teus amigos Faz a licitação De brincadeira Monta o teu planejamento E se tiver alguma coisa Errada A gente vai corrigindo Lá na hora E Eu fui A gente fez O 100 anos A Vila Belmiro Era dia das crianças No mesmo dia E A gente Saiu no jornal Não sei se é verdade Mas falaram Que a gente bateu O tribuna aqui Diz que foi na arena Eu falei Caramba Eu sou Eu sou bom mesmo Foi eles que falaram Lá do Santos Pô Vocês bateram Porque tem muita gente Que tá indo lá Não tem muita atração E a galera Tá vindo pra cá Porque todo mundo falando Pô 100 anos da vila E vinha até gente Que não era nem santista Mas tava aberto tudo Então Que tu tinha que pagar Eu tô na Vila Belmiro Tava aberto Então a galera Foi entrando Aproveitando com os filhos Tinha a licitação Na quadra Lá fora Foi bem legal E a primeira coisa Que eles perguntaram pra mim Apesar que teu vô Teu pai Todo mundo é do Santos Ser santista mesmo Porque se não sentir Nem vai deixar Brincaram né Eu falei Ah melhor nem falar O time Deixar quieto Mas eu gosto do Santos Fica tranquilo Que se tiver que Bichar a camisa Eu até beijo Ou símbolo Fica tranquilo Vou fazer com amor Como profissional E deixaram quieto Foi isso que eu brinco Pô Jornalista vai falar mesmo Porque tem jornalista Que não fala né Não A gente joga né Fica naquele meio muro Ah eu gosto dos dois E a gente vive num país Muito complicado né Diogão Torcedor não tem Assim O discernimento De encarar na boa Porque pra muita gente Infelizmente O rival Ele não é rival Ele é inimigo E muita gente Lida com truculência Não lida De uma maneira saudável Eu admiro Eu respeito muito Os profissionais Que falam abertamente O time que cobre O Mauro Betting Que é assumidamente palmeirense E alguns outros Me veio o exemplo do Mauro O Neto Que é declaradamente Corintiano Também Eu respeito Eu respeito bastante Esses caras Mas a gente vive num país Que é muito complicado Então Eu penso o seguinte Na minha profissão Tirando eu Por exemplo Como eu falei O time que me ensinou Que é arquibancada É a portuguesa Que é um time Que todo mundo gosta É um time super simpático É difícil ter alguém Eu odeio a portuguesa Você não vai achar É difícil Agora Um cara que torce Pra um time Que é mais polarizado Que o Mauro Que o Palmeiras O Neto Que o Corinthians Eu não vejo Que ponto Que isso aí Pode ser Muito positivo Pra ele É legal Porque o cara Tá aberto Ele fala Abertamente Sobre o time Que ele torce Ele vive plenamente A paixão dele Mas ao mesmo tempo Tem uma cobrança Muito grande O Mauro briga direto Com o Palmeirense Nas redes sociais dele É cobrado Com os torcedores Então O cara Também Até que ponto Que vai Verdade É Tem O jogador Os caras Já perguntaram Pro Jair Se ele Pô Viveu tanto No São Paulo E do nada Vai pra um Corinthians Aí o cara Dá um Só que agora Ele tá no Flamengo E pode decidir Um título No Morumbi O cara A torcida Falou Aqui não Aqui não O campeão Daqui a pouco No Morumbi É enorme Verdade Que caso Isso aí Bom Vendo aqui As perguntas Tava meio Baseado No que a gente Tá contando Assim Tem gente Que não gosta Que faz perguntas A Vanessa Ela leu Toda a pergunta E depois Ela foi falando Com uma coisa só Eu vi que tinha Uma pergunta tal Ela falou Como ela tivesse Tava Participando De uma novela Cara que legal Tinha muita Pergunta Por ela Em relação Ao teu canal Qual foi Respondendo aqui A pergunta Da Mariana Você tem um canal Do Youtube Depois que eu fui Te procurar Lá E achei O canal Pô legal Também tem canal Que legal Tem dois anos Já o canal Ficou um tempo Parado Eu vi que ficou Um tempo parado Você voltou Praticamente agora E Respondendo a pergunta Dela Você tem um canal E qual seria O propósito Do canal E os conteúdos Então Hoje eu estou Com dois canais Eu tenho O canal Passos do Flávio Onde É uma coisa Meio experimental Eu tenho Dentro de mim Um lado artístico Também Que eu gosto Eu gosto De atuar Eu gosto De fazer graça Eu gosto De fazer palhaçada Quem me acompanha No Instagram Quem viu meus stories Dá uma olhadinha No meu feed E você vê Que eu não sou A pessoa mais séria Do mundo Nas minhas biografias Eu já ponho Eu sou bem humorado Já pra deixar claro Que é Dá pra entender Aquilo que é um pouco Palhacito Que é um pouco Zé Graça E o meu canal No YouTube Passos do Flávio Eu acho que é a prova Disso Ali tem de tudo Você falou Dois anos Eu acho que já tem Até mais Eu acho que os primeiros Vídeos Talvez sejam de 2017 Lá no Passos do Flávio Eu posso Estar me enganando Mas Ele é um pouco Mais antigo O Passos da Bola Que eu criei Pra falar de futebol Ele já é um pouco Mais recente Mas esse tá Mais parado ainda O último vídeo dele Acho que era Na época da Copa América Ainda 2019 É Esse aí Tá meio a deriva Eu cheguei a pensar Inclusive Em subir um conteúdo Mais voltado Pro Santos Onde eu pudesse Aproveitar Até as reportagens Que eu faço Pro Globo Sport Pro Sport TV Pro Tribuna Sport E seria uma forma De eu estar falando De futebol E estar colocando Ali também Um material O que é legal Que eu me dedico E os editores também Editores de imagem Os cinegrafistas Os produtores Eu penso que seria Mais uma forma De valorizar Mas eu fico pensando Também nisso Pra também Sei lá Numa dessas Eu posso estar Afastando torcedor De outros clubes Mas eu não sei É uma coisa Que eu tô pensando Ainda um pouquinho E o Passos O Passos do Flávio É que nem eu disse É experimental total Eu já tive lá Se você olhar Nas playlists Eu tento separar Pelos temas Tem lá O Passos do Repórter Que eu fiz Eu falei Sobre a minha Sobre a minha experiência Sobre o meu começo Na profissão O que eu acho Que é importante Que é interessante Tem os vlogs Que eu acho Que esses aí Estão desde o primeiro dia Do canal até hoje Tem a época Do Passos do TT Que eu tentei Me basear nos assuntos Que estavam Nos training topics Do Twitter E aí Um assunto Muito mais dinâmico Tem uma paródia Que eu recomendo As pessoas não assistirem Aquilo ali Maltratou o livro Mas assim Eu vou experimentando Cara Eu vou experimentando Ali é um espaço Que eu me permito brincar Eu encaro As redes sociais Eu encaro O Instagram Eu encaro O YouTube Como um ambiente Que não é só Uma extensão Do meu trabalho Onde eu falo De futebol também Mas é um ambiente Que eu me permito brincar Porque a rede social Também é um ambiente Que quem vem Vem pra conhecer Um pouco mais Vem pra querer saber Quem que tá por trás Do repórter Do apresentador Um tempo atrás Do narrador Como eu já fui Em alguns momentos também E eu acho que assim O Ale Oliveira Tem uma frase Eu sou um frasista Eu adoro frases E o Ale Oliveira Tem uma frase Que eu acho Que é muito legal É que se não for divertido Não vale a pena Então eu tento levar Isso pra minha vida Tudo que eu faço Eu tento tirar um proveito Eu tento Me divertir um pouquinho E o YouTube É isso no estado puro É o Ale Oliveira Foi um dos caras Que eu curti Pra abrir o canal Porque todo mundo fala Pô, você é da educação física Da publicidade E vai levar esses dois temas Pro canal Mas não, cara Acho que eu Posso fazer um entretenimento Pegar um jornalista Fazer uma reportagem Pegar um médico Quando foi aqui De tempo da quarentena Peguei bastante psicólogo Pra falar com as pessoas Ah, galera Vocês estão com um pensamento ruim Vai lá no meu canal Tem psicólogo pra isso Então muita gente veio Abraçou a ideia Falou, pô, cara Teu canal tá muito legal Eu achei que tu ia voltar Pra educação física Mas não Tu até pegou, né Pra não sair Pegou um monte de professores Nas faculdades Tinha gente que nem conhecia Foi entrando Então, e aí Hoje os caras falam Pô, teu canal tá legal Porque teve um Teve um monte de gente Que fala Eu fico o dia inteiro No final de semana Eu tô olhando o canal Tem mais de 180 lá E aí teve muitos críticos Uns amigos Que falam, pô, cara Cadê a educação física Lá tinha um cara Cantando setanejo Tu nem gostava disso Meu, mas se o canal Tá aberto Pra vários temas Por que eu vou falar Não pro cara Eu não, entendeu Então E já teve vários agradecimentos Teve um menino Que se formou agora Falou, cara Isso vou levar Pra mim inteira Vou falar Meu, Felipe Eu disse que eu tava Acabando a faculdade E você Que proporcionou isso Falei, pô, que legal, né Então Eu vi o teu canal Falei, pô, legal Também eu tenho Uns temas legais Fiquei me baseando Pessoal que já tava Já há tempo, né O Desimpedido O Ale O Ale adora pra caramba Eu tentei Bem essa galera aí Pra não fazer um canal E tudo E aí recebi um e-mail Do YouTube Ologiando o canal Falei, pô A gente viu Que tava paradão Porque eu tenho Desde 2009 Mas era mó bagunça A gente ia na festa Tirava fotos das meninas Coisa boba de adolescente, né E aí depois ele Falou, meu Deu nada Deu um boom no negócio Vocês mudaram o tema Do esporte Foi pro Entretenimento E ele falou Temos poucos aqui Classificando a tua Na tua região De Santos Tem poucos canais Assim O teu canal Tá bem legal Porque tu veio Coisas sérias Então continua nesse Poco aí Que vai ter bastante Audiência E a gente vai sempre Funcionar pra você Mesmo você tendo Poucas inscrições Poucas visualizações Mas a gente vai sempre Porque tem muitos temas Aí você pega Que a gente não tem Entendeu Então Pô, que legal Se os caras tão gostando Vambora Vamos continuar, né Sim Então, ó Teve aqui uma pergunta Aqui Sobre o Santos Sempre vai ter um Santista Vai perguntar Vai começar o Paulista O Brasil Ele praticamente acabou, né Se você tem alguma Novidade boa Do Santos Daqui pra frente Dessa próxima Essa temporada Que tá entrando aí O Paulistão O Libertadores Tem alguma novidade aí? Novidade boa Tá difícil O Santos Tá numa situação Complicadíssima, né É um time Que Tá tendo uma grave Crise financeira O Santos Tá proibido De contratar Novos jogadores Já tem um tempo Tá tendo que vender Jogador Pra pagar essas dívidas O Santos Se eu não me engano Deve o Soteudo Comprou o Soteudo Mas nunca pagou Pro Atipato Do X Deve o Felipe Aguilar Pro Atlético Nacional E justamente por isso Tá punido na FIFA Pra O que impossibilita A contratação De novos jogadores Então quando fala Em novidade Acho que o torcedor Espera contratações Mas até por isso Foi esse motivo Que, por exemplo Fez o Cuca ir embora Porque o Cuca sabe Pra você se manter Competitivo na Libertadores Você se manter Competitivo no Paulistão Que é o estadual Mais difícil do Brasil Você se manter Competitivo no Brasileiro Você precisa contratar Ainda mais porque Vendeu dois titulares Vendeu Pituca Vendeu Veríssimo Uma novidade boa Que eu poderia dizer É que aparentemente O presidente que entrou O Roeda É um cara que quer Arrumar a casa E isso Alguns times Que estão muito bem hoje Passaram por esse processo O Palmeiras Com o Paulo Nobre Lá atrás Em 2013 2014 O Flamengo Com bandeira de melo Não vou lembrar o ano agora Não sei se foi 2015 2016 Por aí Mas o Palmeiras O Palmeiras quase caiu Em 2014 O Palmeiras não caiu Porque o Santos Ganhou do Vitória Se o Vitória ganha Tal foi ele O Palmeiras tinha caído O Palmeiras tinha caído Para a segunda divisão De novo Se eu não me engano Se eu não me engano não Ganha a Série B em 2013 E no ano que voltou Podia ter caído de novo Mas por quê? Porque a política Era de arrumar a casa Era de botar as contas Em dia e depois O Palmeiras bateu campeão Em 2015 Vem a Copa do Brasil 2016 O Brasileiro Em 2018 Brasileiro de novo E esse ano A coroação Né? Esse trabalho Com a Libertadores De 2020 Né? Que acabou em 2021 Com esse Brasileirão Então assim Se for olhar Para um lado bom O lado bom É que tem gente séria Aparentemente séria Na presidência do Santos Que quer Botar a casa em ordem Agora Contratação Ah! Vai brigar Para ser campeão Eu não posso prometer Isso para o torcedor Porque não é O que eu estou vendo Verdade Acho que tem que ter Uma sorte Danada Que nem o Palmeiras Né? E o Parmelati E os palmeirenses Torcedores Agora vem o Grefisa Que a dona também É palmeirense O Santos E o São Paulo O Corinthians Já tem que ter alguém Até aparece Eu vi aí Vários empresários Mas eles acho que Não investem muito No clube Tem muita dívida Cara Vou ter que gastar Uma grana Para tirar essa dívida Do meu clube Que eu amo Eu acho que eles Não conseguem Encarar essa decisão Aí não É E Santos Tem um problema Que é Assim É um problema Entre aspas A cidade de Santos É uma cidade maravilhosa É um lugar lindo Do Guarujá Aqui do lado Meu Deus do céu Que paraíso Que é Mas se a gente pensar Do ponto de vista Financeiro Santos tem uma serra De distância Entre o centro comercial Que é São Paulo E aqui E isso pesa Isso pesa Num investidor Isso pesa Num patrocinador O Pérez Que tem muitos E muitos defeitos Que dá para a gente falar Ele sempre reconheceu Essa necessidade De estar mais próximo De São Paulo Por isso até que ele Bati o pé E queria levar os jogos Para o Pacaembu Muitas vezes Alguns torcedores Ficam chateados Mas Falando desse ponto de vista Do investidor Do dinheiro Isso é uma coisa Que é levada Em consideração também Você não tem a dúvida Meu pai Ele morou em No ABC Em São Caetano E ele falou Que tem muito mais Santista lá Que aqui na Baixada Tanto que em São Paulo Tem muito mais Então Essa visão Do outro presidente Era ser uma boa Se ele conseguisse jogar Lá no ABC Para ter mais público Lá em São Paulo Em 95 Quando o Santos Tinha o Giovani Jogou a maioria dos jogos Lá em São Paulo E era muito mais A massa O pessoal que Os amigos que eram Da torcida aqui Que iam se conter Com a torcida de lá Eles falaram Meu Tem muito Santista Parece que é Santos Lá Entendeu É Tem muitos torcedores Em São Paulo Mesmo E é uma linha Complicada Porque assim A casa do Santos É a vila Tá aqui Lá tem muito torcedor Tem muito torcedor Mas Você jogar dentro Da tua casa Que agora a gente Não tem torcida Mas isso é um fator Também técnico Isso faz diferença Dentro de campo Você jogar na tua casa Pô Hein Diogão Você chega na tua casa De viagem Você sabe de olho fechado Onde que tá a cozinha Onde que tá a geladeira Onde que é o sofá Você sabe essas coisas Jogador de futebol É a mesma coisa Sabe a velocidade da grama Se chover Sabe como é que vai funcionar O jogo tá mais difícil O jogo tá mais complicado Esse tipo de coisa Faz diferença Então É uma conta complicada E esse é um desafio Pra quem tá lá sentado A gente fica aqui Só pitacando Verdade Verdade Isso aí é verdade Bom Deixaram uma pergunta aqui Qual é o seu maior objetivo Na sua carreira? Difícil Hein É Eu felizmente Apesar de novo Que eu me acho novo ainda Tô com 28 anos de idade Mas eu acho que eu ainda tô novo Eu já revisei Quase tudo Que eu quis fazer Eu entrei no jornalismo Pra narrar E eu entrei narrando Na Rádio Gazeta AM Tudo bem que não era profissional Mas pouco tempo depois Através do projeto Arquibancada Oi Paulista Dos clubes Inclusive Que eu era o narrador Do canal do Palmeiras Que tinha uns quatro De São Paulo Os quatro Do Rio Minas e Rio Grande do Sul Eu não sei se tinha Os quatro do Rio Os quatro de São Paulo Tenho certeza que tinha Então ali eu narrei Profissionalmente pra rádio Era um web rádio O alcance era pequeno Mas eu narrei Fui pago pra narrar Narrei na TV Morena Também O Terrão A final da Copa Morena De Futsal Da Taça Morena De Futsal Então eu tive a narração Apresentei o Globo Esporte MS E o Globo Esporte MT Foi o MT que me levou Pra MS Então eu tenho a experiência Da apresentação E faço reportagem Há muito tempo Cara, o grande Cobrir seleção brasileira Felizmente já tive a possibilidade De cobrir seleção brasileira Então assim Grande sonho É difícil te dizer Assim Pra ser muito sincero Eu não tenho Um grande sonho Tem coisas que eu gostaria de fazer Que seriam muito legais Assim Pô, seria muito legal Cobrir uma Copa do Mundo Seria muito legal Cobrir uma Copa do Mundo Seria muito legal Amanhã depois Eu fazer uma transmissão na Globo Isso eu ainda não fiz Aqui na TV Tribuna Eu só fiz pro Premiere E pro Sport TV Talvez um dia Virar narrador Do Grupo Globo Essas coisas seriam muito legais Agora sonho Sendo bem sincero Não tem um sonho Assim Uma coisa que Ah Porque felizmente Eu já realizei muita coisa Assim Mesmo novo Eu já realizei muita coisa Eu tenho essas coisas Que eu acharia muito legal Seria muito legal Essas coisas Agora sonho Aquele com S maiúsculo Que a gente vai dormir Pensando nisso A gente acorda pensando nisso Um momento Pra ser bem sincero Não tenho não Eu acho que Com o YouTube Você Deixaram até uma pergunta Com o YouTube Você consegue Crescer E esse lado do humor E você Ter o seu próprio programa Já pensou nisso? Um programa de humor Mas um programa Ao mesmo tempo Que entretenimento Mas mais voltado pro humor Uma coisa que você Se solta Não fica essa coisa Tão presa com o microfone Já pensou nisso? Sim então É que nem eu te disse Eu acho que eu já faço Um pouco disso Nos meus vlogs Eu tenho uma linguagem Bem solta Tem momentos ali Que eu Através do meu roteiro Eu incluo Momentos de atuação Que tem uma pegada Mais de humor Assim Eu acho que Modéstia à parte Eu acho que eu sou uma pessoa Que eu sou um pouco leve Eu sou esse cara Que eu gosto de bater papo Dar risada De falar coisas De coisas leves Acho que o esporte Tem muito disso Mas você tá coberto De razão A hora que você fala Que na TV Eu não tenho a possibilidade Eu não tenho espaço Eu não tenho tempo Muitas vezes pra fazer As coisas do jeito que eu quero Porque treinizar é tempo O Globo Esporte É um programa rápido É um programa curto E ele é o carro-chefe É pra ele Que eu penso As minhas recordagens Então assim Eu tenho que E a minha conversa Diária Com o Murilo Que é um dos editores Do Globo Esporte Com o Daniel Minozzi Que é o editor-chefe É cara Tempo Tem as coisas O mais curto possível O mais breve possível O mais objetivo possível E no meu canal Sim, eu tento fazer isso E tem alguns planos Sim Mas O trabalho Só o trabalho Que eu penso Eu já tô falando Cara Deixa assim do jeito Que tá nesse momento Quem sabe mais pra frente Umas coisas maiores Assim Os projetos maiores Eu já pensei Não sei se criar Um terceiro canal Ou um quadro Dentro do Passos do Flávio Que eu falaria Sobre o universo dos games Sobre o universo das séries Que são universos Que eu tenho muito interesse Que eu gosto muito E que tá super em alta Meio como se fosse Um formato Globo Esporte Mesmo Eu mesmo Fazendo VTs Eu pegando imagens Editando E aí cortando com cabeça Um estúdio Entre muitas aspas Assim Mas cara Só de falar Já cansa Verdade Eu já penso no trabalho Eu já penso no trabalho E eu tô E isso é uma coisa Que eu tinha pensado muito Eu imagino que o teu dia a dia Também seja assim Jogão E de quem tá assistindo A gente também Que esse é o mal Do nosso tempo hoje Mas parece que os dias Estão cada vez menores E dá menos A gente tem tempo Pra fazer menos coisa Então assim Um projeto mais grandioso Assim Voltado pro YouTube Quem sabe um dia Hoje Eu mato essa vontade Artística Essa vontade do humor De falar sobre outros assuntos Os espaços Que eu já tenho Que eu já tenho usado mesmo É Final de semana Agora Passado Comecei agora A fazer as práticas Então eu vou falar Pra você também Que a gente Tá fazendo a teoria Pessoal te conhecer Depois eu vou Algum lugar A gente combina De eu filmar Pro dia a dia Se for Quiser Coisa do YouTube Ir na tua casa Ver como que você faz A produção Ou O jornal Acho que vai ficar mais difícil Fazer ter caboneza A gente combinou De eu Me ferrar Andar um pouquinho No caiaque Eu falei Pô eu fiz isso Quando eu era pequeno Ela Não Mas você vai conseguir Me lasquei Mas aí Contigo A gente faz Alguma coisa prática Então Tem final de semana Que nem agora Esse outro Eu fiz a teoria E tive que fazer As práticas Então Passei Da manhã Até a noite E não tinha acabado É uma coisa muito louca Porque se quiser focar Só no YouTube Ia acabar acontecendo isso Então Eu vejo o trabalho que é E às vezes não dá certo Tá fazendo uma coisa Aí começa a dar erro Aí pô Tu tem que ir pra outro sistema É uma coisa Agora que tem uma diminuída Devido a pandemia Deu uma diminuída No meu presencial Que eu também trabalho Como personal Eu falei Ah vou me jogar aqui No YouTube Mas é Complicadinho Você sabe Você sabe bem já A hora que o computador trava É complicado Não é fácil não Quem produz conteúdo Sabe Que o material final É um negócio Que é gostosinho De assistir Às vezes Você fala assim Pô legal Mas quem começa a fazer Começa a achar Caraca O cara teve um trabalho Pra fazer isso aí Meu Deus do céu A gente começa A gente que produz A gente começa a olhar Com os outros olhos E até valorizar mais Uma coisa que é mais bem feita Que é mais produzida Porque a gente sabe Quanto é difícil Quanto é um negocinho Diferente Exige um trabalho Desse tamanho Verdade Deixa eu puxar aqui E já tá acabando Não fica cansado não Você que já trabalhou hoje Tomar uma aguita Tranquilo Já perguntaram Outra pergunta assim Bem pessoal Essa pergunta A galera sempre fala Meu Essa pergunta é Uma coisa tão simples Pra você Você sempre faz isso Com a gente Já me perguntaram Eu já respondi De lá Tem um entrevistado Perguntaram pra tu Você já respondeu De lado Eu falei Caramba E eu fiquei pensando Que você é entrevistado Por ele Vai fazer isso comigo É uma coisa muito simples Qual é o seu ponto fraco E o seu ponto forte Você consegue se analisar Seja sincero Ponto fraco Difícil hein É difícil É difícil É difícil não cair Pra aquele clichê Ah é que eu não tenho defeitos É E aconteceu isso Se a pessoa Falar aí Tá bom então Vambora Se você não tem Cara Assim Meu maior Meu ponto fraco Meu ponto fraco Olha Pra vida De uma forma geral Vamos dizer assim Sem falar somente Do ponto Do ponto de vista Profissional da coisa Mas da vida Eu diria que É ao mesmo tempo Um ponto forte Eu não acho que é O meu ponto forte Mas é que é um ponto forte Meu Eu sou uma pessoa Muito sensível Muito sensível Então eu acho Que isso Já jogou muito Com pra mim Ao longo da Ao longo da minha vida Eu tava te falando Agora a respeito Do Da minha tentativa No mundo do futebol Eu acho que se eu fosse Uma pessoa Mais fechada Se eu fosse uma pessoa Que eu me importasse Menos com os outros Eu acho que as coisas Poderiam ter caminhado De uma forma Um pouquinho diferente Em alguns aspectos Inclusive no futebol Talvez eu tivesse Ido mais longe Se eu fosse uma pessoa Menos sensível Assim Sabe Então Eu acho que é um ponto forte Uma virtude minha Minha sensibilidade E hoje eu trabalhei Muito nisso Já Cara Eu sinto que Eu evoluí muito Nesse sentido Pra quem Quem me assiste Nos stories Sabe Eu bato sempre Na tecla Dos cuidados pessoais Hoje eu tô Na minha Eu tô com a minha Terceira psicóloga Meu terceiro Terceiro processo Psicológico Eu recomendo Pra todo mundo Eu acho que todo mundo Tinha que fazer Mesmo Ah eu não preciso Ah eu tô bem Sempre tem alguma coisa Que dá pra gente melhorar Sempre tem alguma forma Tem algum ponto Que dá pra gente Colocar uma luz Aqui dentro Que dá pra fazer Um pouco melhor Pra gente E eu sinto Que eu consegui Lidar um pouquinho Melhor com isso Sabe Eu me importava muito Com o que as outras pessoas Pensavam a respeito de mim Falavam a respeito de mim Imagina no meu trabalho Onde eu boto a cara Todo dia Onde Lá em Mato Grosso do Sul As pessoas comentavam Minha roupa As pessoas comentavam Meu cabelo As pessoas comentavam Meu sapato Se eu não tivesse Evoluído Nesse sentido Você não imagina Eu não teria aguentado Eu teria pedido Pra sair Então assim E eu já quebrei Muito a cara Com pessoas No ponto de vista Também Por me entregar Demais Por me importar Demais Então assim O meu ponto fraco Eu acho que é A minha sensibilidade Eu diria que Em alguns momentos Eu já me abri demais Eu já me E não tive Tanto em retorno Ou retorno Era uma coisa Que eu não tinha Como lidar na época Então assim Se fosse colocar Um ponto fraco Colocaria isso Meu ponto forte É a persistência Eu sou teimoso Pra caralho Desculpa falar O termo Mas assim Eu sou Se eu boto Se eu boto o negócio Como meta Se eu boto Eu vou Eu vou E não tem nada Que me pare Não tem nada Que me freie Tentar Tentar Eu vou tentar Eu vou tentar O máximo possível Então meu ponto forte É a minha persistência Puxa Isso aí Essa pergunta Aí a galera Meu Você fez isso Parece que fez de propósito Um professor Que ele falou Meu Analise todo mundo Mas essa pergunta Eu nunca me analisei Eu quero Uma hora Pra tentar responder Foi engraçado É Porque assim É difícil Porque assim Que nem você disse Com sinceridade Era muito fácil Eu sair pela tangente Virar pra você Ah é que eu sou Eu não tenho defeitos Meu defeito é que eu não tenho defeitos Isso é muito fácil Eu acho que a nossa proposta aqui E eu Eu tento passar a verdade Em tudo que eu faço Em tudo que eu falo Então Tentando ser sincero Realmente é complicado Realmente é difícil Se eu olhar pra si mesmo Despido de De vaidade De querer bancar o gostoso De querer bancar o forte É difícil É complicado E na sua família Voltando Isso aí é As perguntas do começo Mas Voltando A sua família Teve algum preconceito Quando você falou Pô Quero ser jornalista Teve alguém da família Talvez o pai e a mãe não Mas alguém falou Pô Vai ser jornalista Pô Saiu do jogo Do futebol Pô Tem tanto esporte Alguém chegou Também na Na faculdade Alguém chegou a falar Alguma coisa assim Porque sempre tem Sempre tem os críticos Na nossa vida também E além Minha mãe Quando eu falei pra ela Que eu Que eu queria fazer jornalismo Ela ficou meio assim Porque minha mãe queria Que eu fosse advogado Minha mãe queria Que eu fosse médico Como tivesse uma profissão Dessas mais clássicas E quando eu falei pra ela Que eu ia fazer jornalismo Ela ficou meio assim Minha mãe Nossa senhora Ela nunca incentivou Nunca se animou Com o futebol Por exemplo Ela nunca se empolgou Com a minha carreira No futebol Quando eu falei pra ela Que eu ia fazer jornalismo Ela também ficou meio assim Mas hoje em dia Você tem que ver Diogão Nossa senhora Cara Toda vez que eu apareço No Globo Esporte Ela vê Ela manda mensagem Temos um repórter lindo Não sei o que E quando alguém Me elogia pra ela Hoje ela é babona Hoje ela é babona Entrou totalmente Embarcou totalmente Na profissão Mas ela foi Uma pessoa assim E quando eu falei Ela ficou meio Não sei Será E eu nunca vou esquecer Meu primeiro ano de faculdade Semana de jornalismo Da Casper Libra A Casper levou Levou algumas pessoas Pra falar com a gente E eu não lembro agora Quem era Não lembro o nome da pessoa Mas era um cara Era um cara foda Assim Na profissão E o cara No nosso primeiro ano de faculdade Ele olhou pra aqueles Aqueles alunos De jornalismo Primeiro ano Imagina essa cena O cara virou pra gente O jornalismo acabou O jornalismo não existe mais Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Se fossem vocês Eu sairia por aquela porta E eu ia estudar Pra fazer alguma outra faculdade Alguma outra vestibular Porque a carreira acabou Não existe mais Vocês estão perdendo o tempo de vocês E eu lembro que a gente saiu dali Em choque Caraca O que esse cara Vai O que que tá acontecendo Mas o que ele O que ele quis dizer Eu entendo hoje O que ele quis dizer O que ele quis dizer Não tava totalmente errado Porque assim O jornalismo Como existia antes Não existe mais É uma profissão Que tá eternamente Em transformação A gente Todas as tecnologias Que vem Que nem Eu tô falando com você Pelo meu celular Não sei como é que você Tá falando comigo Mas eu tô com o celular Aqui na minha mão Quem tá nos assistindo Você está nos assistindo Pelo celular Cara Essas tecnologias Elas vêm Elas atropelam Você pra fazer uma entrada Ao vivo Antigamente Você tinha que pegar Uma linha telefônica Era uma operação Assim Milionária Hoje em dia Você muda Você pluga um moldem Você pluga um Você tá ao vivo E com uma qualidade De imagem perfeita Então assim A profissão É uma profissão Que ela tá sempre Sempre sendo influenciada Pelas tecnologias Pelas novidades E o que ele disse E eu acho que Adaptando o que ele disse Na época O jornalismo Como você ouviu falar Morreu Isso Morreu mesmo É uma profissão Que tá eternamente Em adaptação Em reformulação E a gente tem que tá Sempre atento Mas é um choque O cara chegar e falar isso Logo quando você tava Pisando na faculdade Que que é isso Aluno de primeiro ano Diogão Tudo com 18 17 anos Verdade Sem saber o que que é nada Cheirando a leite ainda O cara só Dessa bomba Bicho Tá maluco Verdade Eu lembro De um professor Que depois eu fui fazer Estádio na academia dele É o Dilmar Guedes Um cara aí Que nos dá musculação Aqui em Santos No Brasil Em geral aí E ele falou Cara O que eu vou falar pra vocês Foi mais ou menos Que ele falou isso aí também Só que aí Tava no terceiro ano Aí ele falou Não me colocam no primeiro Porque se me colocarem no primeiro Fecha a faculdade Educação física Porque ele chegava Ele Destruiu o negócio Que a gente tinha Com aquele pensamento De musculação E tudo Ele Pufa Eu falei Cara O que que esse cara Tá falando né Aí ele falou Ainda bem que me colocam No terceiro ano Porque aí Só tem mais um ano Pra vocês formarem Aí é difícil Você falar Pô vou desistir Vou terminar o faculdade Agora se me coloca logo De primeira Galera O cara falava tudo Ele não vinha com Um caderno Com livro Ele sentava Com duas canetinhas Vamos lá Fala Escreve tal No negócio Aí o menino Perguntou Pô professor Você não traz nenhum slide Nenhum material Não sei o que Ele falou assim Sabe por que eu não trago Por que Eu escrevi mais de 50 ligos Então Anota aí O Dilmar Guedes Assina no final Júnior Tá Aí filmando o cara O cara É o mestre Eu falei Mano Como que é isso O cara era muito cabeça Muito bom Esperinha Dá uma segurada aí Que o pai aqui Sabe o que ele tá fazendo Então anota aí O que eu tô escrevendo Quase isso que ele falou Né Pro moleque É Então tá né Mas o cara Depois que eu fui trabalhar Com ele O cara Mano Tu tá bem Tu vai trabalhar Mas ele não ficava Muito na academia Hoje ele fica Que ele tá no Ele fez um estúdio Então agora Ele tá Ficando dentro Eu fui lá conversar com ele Gravei aqui também com ele Ele falou Pô Depois de fazer a prática aqui Que eu tô te devendo Não ficou muito legal A teoria Não tava muito inspirado Naquele dia Mas ele Cabeça Cabeça Aí todo mundo fala Pô Se tu tá lá Cabeando ele Ele tá bom Ele tá bem Ele não é bem assim Ele não fica lá Queria que ele ficasse Mas aprendia com o filho dele Também Também é o futuro De um marzinho Da vida aí Mas o cara As aulas dele Era fenomenal Era muito legal E aí Como sendo estagiário dele Na hora da prova Ele falou Já que tu tá lá Tu manja um pouquinho mais Aí me dava Pior esse problema Aí tinha muita gente Sentada do meu lado Um grupinho Que era uma mulher Que era do TCC Aí os caras falaram Vocês tem certeza Que querem sentar Do meu lado dele? Porque a prova vai ser diferente Aí tudo olhava Falou Aí galera Eu me garanto Mas se vocês quiserem Sentar com os amiguinhos aí Eu toco o barco E aí ele me deu uma prova Eu falei Ah você tá de brincadeira A prova dos caras É a maior mãe O meu Não mas você consegue Aí no final eu conseguia Mas o cara judiava Ele falou Ah você consegue Força Força você consegue O cara era meu Carrasquinho Mas ele forçava a gente A aprender um pouquinho mais Então saia um pouquinho Mais capacitado Que os outros Mas era legal Deixa eu ver aqui Bom Daqui da parte aqui Já acabou Praticamente a gente conseguiu Conversar e responder Tudo que a galera pediu aí Estão perguntando Só a última aqui Depois eu faço Mais uma pergunta Pra terminar Conte alguma história Um momento engraçado Que aconteceu Na sua carreira Um momento engraçado Cara Assim Eu lembro Eu lembro de uma vez Que eu Isso é de bastidor Não tem nada a ver Com ar Mas teve uma vez Que eu Eu caí Nas escadas Do Morumbi Eu tava Descendo Com pressa Tava na época Do esporte interativo Ainda Lá no Morumbi Não tem elevador Pra você ir Do onde você entra Pras cabines Você tem que subir a escada E eu lembro Que acabou o jogo Na época A gente editava Então eu tava Com o computador na mão Editando os melhores momentos Do jogo O computador aberto E eu tinha que descer Porque eu tava com pressa Pra ir pra coletiva Cara Eu não sei como Eu só sei que o meu pé foi E eu com o laptop na mão Eu caí de lado Assim Eu ainda tive a preocupação De não deixar o laptop Cair no chão Eu lembro que as mulheres Ali ao redor Ficaram desesperadas Gritaram assim Eu falei Não gente Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Esse foi um papelão Assim que eu lembro Pensando em momentos curiosos Eu lembro que isso foi um papelão Que aconteceu Que aconteceu comigo Lembrando de uma história Um momento legal Um momento curioso Eu fui fazer UFC Em Curitiba Que ia ter a luta Do Anderson Silva Mas o Anderson Por algum motivo Ele não pôde E era aquela luta Do Verdum Que ele ia defender O Cinturão Mas aí ele acabou perdendo Foi na Arena da Baixada E o Verdum Ficou muito famoso Pela cara Ele fazia Eu nem lembro Como é que faz Mas eu lembro Que na época eu fazia E aí A gente tava lá Fazendo a entrada ao vivo Pro Caderno de Esportes Ainda na época O Fred Caldeira Que hoje é correspondente Da TNT Em Manchester E a Acho que era Emily Schmitz Outro apresentador E aí a gente Falando da cara Não sei o que Não sei o que Faz aí então Aí eu Tive que fazer a cara Do Verdum ao vivo Ainda pedi Para os apresentadores Fazerem Rolou um tutorial Ao vivo Assim Um momento Realmente Totalmente esquecível Da televisão brasileira Um momento curioso Um momento engravidadíssimo Eu não consigo Pensar assim De bate e pronto Mas foram momentos curiosos Vamos dizer assim Da hora Bom Flávio Chegamos no nosso final É rapidinho A gente pensa que Vai demorar Mas é rapidinho A conversa foi boa Foi legal Então fica aquela Fica aquele combinado De fazer aquela prática Se você quiser gravar O seu dia a dia No jornal Tanto no Globo Esporte Como na tribuna Juntar uma coisa com a outra Vai dar trabalho Desculpa Mas vai dar trabalho E aí você me manda E aí depois eu faço Um edito aqui Jogo lá no canal Do YouTube E também Um dia que quiser Eu vou na sua casa Pra gente ver Como que faz O teu canal Do YouTube E também vai ficar legal Aí eu também jogo lá Tá Então a gente combina Beleza Então A última pergunta Antes que estore O meu tempo aqui Qual mensagem Você quer deixar Pra galera Que deixou as perguntas A galera Que tava aqui ao vivo Aguentando a gente Até agora E os Santistas Que não viram novidade nenhuma Deve estar Bravo contigo agora E o pessoal Que vai ver lá No YouTube Uma mensagem Bom Pra quem nos assistiu Obrigado Muito obrigado Até me emociono De verdade Não é da boca pra fora Não Assim Felizmente Eu Consegui cativar Coisas boas Em pessoas muito legais Com o passar do tempo Assim Eu sempre fico feliz Pra caramba Quando eu vejo Pessoas falando Te acompanho desde A época do esporte interativo Te acompanho desde A época da TV Centro América Desde a TV Morena Sou de Mato Grosso do Sul Eu fico muito feliz E muito orgulhoso Com isso Que eu fico sentindo Que porra cara Alguma coisa certa Eu tô fazendo Alguma coisa legal Eu tô fazendo Que eu tô conseguindo Carregar pessoas legais Comigo Eu acho que essa é a mensagem Pra quem tá assistindo A gente aqui Ao vivo E quem porventura Se interessar E assistir a gente No gravado depois Bom Pro aluno de jornalismo Que por algum motivo Esteja aqui Que são pessoas Que também Que procuram Pra dar dica Pra dizer que gostam Não sei o que Eu acho que isso Pra todo mundo Acho que você vai concordar Comigo Cara Se você quer fazer Alguma coisa Traça E saiba Tenha certeza Do que você quer fazer Porque quando a gente Tem certeza Do que a gente quer fazer Seja no trabalho Seja cantar Uma menina Um hino Seguir um sonho A gente vai com tudo A gente A gente abre mão Do que não é importante A gente se dedica Porque tudo Tem dificuldade Tudo Tudo Qualquer coisa Que você for fazer Vai ter dificuldade Vai ter coisa ruim Não é só coisa boa Nada é só coisa boa Ah, o jogador de futebol Os caras treinam pra caramba Os caras viajam pra caramba Perdem aniversário Perdem fiado Da mesma forma Que eu Sou jornalista esportivo Estou longe De ganhar o salário Que os caras ganham Mas perco também Perco Final de semana Então assim Tudo vai ter coisa ruim Tudo Tudo Então assim Tenha certeza Do que você quer fazer E vai atrás Acho que isso é a coisa Mais importante Acho que essa é a mensagem Que eu gostaria de deixar E sempre tentar se divertir Porque a vida já é difícil Pra cacete Se a gente ainda levasse A gente não pode levar A vida a sério Porque a vida não leva A gente a sério Verdade É isso aí, cara Então Valeu, galera Valeu, Matheus Que deixou mensagem Falou que vai seguir O Fraga O Thiago Tanto antes aí Cuidado pela audiência Já já eu tô Tô no ar aí Tem mais outra entrevista Agora A gente não tem aí Pra ver Era a verdade Meu E é isso aí E a gente vai se falando Pelo WhatsApp aí Da outra entrevista Outras coisas mais Se precisar de um personal Já deixando meu marketing aí Tanto online Ou presencial Só De conversar também Tá bom? Valeu, Flávio Muito obrigado Pelo aceito da entrevista aí Deus te abençoe Agradeço o convite Foi um prazerzão Falar contigo Valeu Boa noite aí, galera Tchau 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 Tchau